Vamos falar das possibilidades de coligações dos grupos, como é que está a expectativa, porque uma coisa é o que pensam as lideranças maiores, os pré-candidatos à Prefeitura, de um lado, do outro, da União pelo Povo, da Frente, do PT, outra coisa é o que pensam os pré-candidatos a vereador. Nem sempre as ideias batem. Às vezes o comando do partido quer ir em uma direção de coligação, o pré-candidato acha que pode sacrificar sua candidatura e quer ir para um outro caminho, e essas divergências todas que eventualmente aconteçam, elas só vão ser respondidas totalmente nas convenções quando serão fechadas as coligações. Luciano, foi até em que medida para os pré-candidatos a vereador a decisão de candidatura própria pode ser prejudicial, porque pode prejudicar o partido numa coligação que ele vai deixar de fazer, ou em que aspecto vai ser benéfico, porque vai fazer com que apenas o grupo puro-segue do PT concorra, e aí isso aumentaria a possibilidade. Em linha geral, como é que você faz esses cálculos aí? Pessoal, Nil, nós estamos trabalhando com a candidatura própria, e temos trabalhado dentro do partido as candidaturas, os pré-candidatos, que não existe candidatos, que não existe candidatos, e os pré-candidatos a vereador. Nós estamos, como fizemos, um levantamento de 12, queríamos pelo menos uns 15 pré-candidatos. Mas aí nós estamos trabalhando também a situação, possíveis coligações, que afinal de contas nós estamos observando que existe aí a briga pela viz, que é o cargo que parece mais importante hoje aqui em Afogada Ninhada, que afinal de contas todos querem, em que o próprio Maviael, que agora há pouco citou o nome do... Ele disse que o meu vice-prefeito, fulano, em outro lugar, sábado, sexta, eu conversando... Eu não sei, não, eu disse, não, eu não quero... No intervalo aqui o Maviael estava ligando com a Fernanda, eu vou ligar para o meu vice. Aí outro militante, outro militante disse, se o candidato não for fulano, eu não voto. Então eu acredito que isso vai sobrar alguma coisa com relação a... A gente pode absorver. A gente pode absorver, com certeza que estaremos absorvendo isso aí de bom tamanho, porque afinal de contas nós temos novas propostas, entendendo? E com relação ao sacrifício, está sendo trabalhado isso, porque afinal de contas nós temos dois vereadores, aumentando para 13, teríamos que, digamos assim, para que o partido manter, manter, teríamos que fazer três vereadores, a gente fazer três vereadores considerando o quociente que vai ficar em torno de, acredito, de 1.500, teríamos que ter 4.500 votos. Nós temos vereadores hoje dentro da coligação, dentro do partido, que somando isso não chega a 4.500, mas que vai se aproximar. Afinal de contas nós temos o Mário Martins, que tem uma votação fantástica, tem ali de Joana. Então isso, nós tivemos 2.400 votos para perder na eleição passada. Considerando que apenas, digamos, desse candidato, nós perdemos algo equivalente a 600 votos. Mas veio o Mário Martins com mais de 700, na verdade. E estamos trabalhando outros nomes. Esse capitão eleitoral, com o partido saindo isoladamente. Isso, com o partido saindo isoladamente. Garante um mandato? Dois mandatos. Dois mandatos? Nós ganhamos dois mandatos. Estamos trabalhando. Considerando que nós, a votação... A tendência é, eu pretendo ampliar a votação. A gente está falando da votação que foi dada. Há quatro anos. Mas vocês observam que o Mário Martins é um candidato que vem a cada eleição subindo. Foi a primeira vez que eu fui o candidato. Aí, na verdade, minha votação ficou bem aquém do que esperava. Certo? Estou trabalhando isso para, digamos, para dobrar. Então, é essa a nossa visão. Aí, vai sobrar para quem? Vai caber todo mundo? Não vai caber. Temos hoje, digamos assim, se tem quatro nomes, dois comandados, o meio de Mário, que estamos correndo agora, não lhe traria os quatro. Aqui é só dois. Vai sacrificar alguém e vai. Mas, o seu jeito é o seguinte, que o partido não vai ser sacrificado. Se vai permanecer o mandato de Joana e de Renan, não sabemos. Aí, você acredita que o partido vai conseguir manter? Manteremos dois mandatos. Partindo para o terceiro, que é justamente mostrando a evolução do partido. Maviel, no caso do PSDC, eu, recentemente, o PSDC está colocando aí o nome do Fernando Moraes como pré-candidato à vice, mas não discutiu, obviamente, ainda coligações. Ou já começou a discutir. O partido pensa em formar um chapão, se coligar, por exemplo, com o PMDB aí do Celso e outros nomes. Isso já chegou a ser discutido, Maviel? Já, a gente já vem com o retorno, sabe, Joana? Eu acho assim, o nome de Fernando Moraes, ele não é de hoje. Ele já vem desde 2008, né? Quando havia dificuldade, acho que o Fernando Moraes foi do PDT, que na época era o PDT, que foi tomado pelo Patriota, né? Aí, ele já vinha, ele já era pré-candidato, já era candidato à vice, né? E hoje, hoje, nós não temos dúvida de que realmente o partido do PSDC defende o nome de Fernando Moraes para a vice. E no contexto, para vereador, o partido pensa em fazer chapão ou sair com partidos menores, que há sempre esse medo, receio dos pré-candidatos, que serem engolidos pelos candidatos maiores ou pelos partidos. Vocês já chegaram a pensar nisso, não? Não, não, não. Sobre isso aí, o PSDC, eu sempre tenho que conversar com o Fernando, ele pergunta o que é melhor para mim. Para mim, não tem problema se for chapão, se for, se realmente quiser dividir para dois partidos, não tenho dúvida. A respeito do que Luciano disse aqui, quando ele falou, se não for Fernando, eu não voto. Não, isso aí eu acho que não comentei em momento nenhum, né? Eu não disse que foi você. Eu disse que ouvi isso. Ouvi isso. Eu não disse que foi você. Então, você ouviu alguém dizer. Então, isso aí você e a população de Afogado podem descartar essa possibilidade que a gente está para unir, fazer força realmente ao grupo da União Pelo Povo. Com o Fernando Moraes na vice, com certeza. Celso, coligações. Para você como candidato, é melhor o PMDB sair só ou fazer algum tipo de coligação? Não, é melhor fazer algum tipo de coligação, né? Só que, como ele está falando, no nome do vice-prefeito, no nosso partido tem o doutor Edmilson. O vice-colicrato, exato. É, que o vice-prefeito também está contato com o seu vice-prefeito. Então, eu não disse, não. E eu acho que eu tenho que defender o nome do cara que é do meu partido, né? O chá, a sardinha passou lá, tá, né? É, o que é que vai dar, né? E você, Zulene? O Augusto, que é pré-candata vereador também, é tido como um nome importante aí nessa futura disputa. Isso dá garantia para vocês, dá tranquilidade para não ter muita exigência de formação de chapão, de coligação? Ou não? Ou vocês estão pensando em formar uma coalizão aí? O que é que está passando pela cabeça de vocês? Bom, eu ainda, nesse momento, não está se discutindo ainda essa questão de coligação. Nós não começamos essa discussão, que eu acredito que tem que se discutir com todas as pessoas, né? As que estão apoiando Patriota pela Frente Popular. Tem vários nomes aí colocados, o nome de Luiz Odonde, doutora Lúcia Moura, de Zé Negão, de Heraldo Feijó, entre outros nomes que estão ouvindo o povo. Está sendo feita uma pesquisa, né? Acredito que já houve, inclusive, mais de uma pesquisa, mas na semana passada, inclusive, passou uma pesquisa e fala no nome de algumas pessoas dessas. Então, eu acho muito importante ser escolhido, não se tirar, na verdade, candidato assim. Eu acho que é importante ouvir o povo. Os anseios das pessoas, isso é importante e deve, sim, ser levado em consideração. Isso está sendo feito. Que também, num momento, Patriota, nem a Frente Popular está preocupada com o vice-prefeito, não. Quanto leque, quantas pessoas boas têm, né? De afogar da engadeira para ser o vice de Patriota. Então, está se discutindo exatamente nesse momento, inclusive, já começou há dias e sábado houve um momento muito importante, do qual eu não participei, porque eu estava em outro evento, nós estamos começando a discutir o plano de governo para essa cidade. É o que importa nesse primeiro momento. Bom, e nesse...